E aí Galerinha, nossa atividade fisicomotricidade de hoje A tia vai procurar pra vocês uma atividade bem legal Lembra daquela pizza que vocês comeram no final de semana? Guardou o pedaço da tia Rô? Tia Rô, tá esperando receber Vamos pegar a caixinha da pizza Pra fazer a nossa atividade fisicomotricidade de hoje Vocês vão precisar da ajuda de um adulto Porque a tia Rô usou uma caneta pra fazer esses furos Que vocês estão vendo aqui, na caixinha de pizza Então vocês vão precisar que um adulto faça isso Para vocês não se machucarem, combinado? A tia usou a caneta, tá? É fácil pra furar Vamos lá, a tia vai mostrar pra vocês aqui Passinho Não dá trabalho Papai e mamãe podem fazer Por que nós vamos fazer isso? Vamos trabalhar a nossa coordenação motora fina Na nossa atividade fisicomotricidade Fazendo um alinhado Depois que vocês fizerem os furinhos na sua tampinha da caixa de pizza Pode ser um outro pedaço de papelão que vocês também conseguirem Nós vamos precisar de um barbante Se vocês não tiverem o barbante Pode ser um fitilho Um cadastro do tênis Um cadastro do tênis Também fica muito legal Porque tem as pontinhas Fica fácil pra vocês poderem puxar Tá bom? Agora a tia vai fazer a atividade aqui com vocês Pra vocês verem Galerinha Nesses furinhos que nós temos aqui na nossa tampinha da caixa de pizza A tia com um pedaço de barbante Vai fazer um alinhado O que é um alinhado? É como se você estivesse costurando Só que nós não vamos usar agulha Olha só Você vai colocar o seu barbante Tá? Nos furinhos Entra E sai Olha que legal Isso aqui pode se tornar também uma brincadeira Tá? A tia deu um nozinho na ponta do barbante Pra ficar fácil pra puxar Vocês podem tá fazendo isso aqui Com o cadastro do tênis Fica legal porque o cadastro tem aquela pontinha Onde vocês podem puxar Olha só Essa atividade é excelente pra coordenação motora fina Também pra concentração, tá? Deixa a gente mais tranquilo Mais relaxado Porque você precisa ter paciência pra fazer E você acaba se divertindo Tá? Trabalhando a sua percepção visual A sua coordenação motora fina Tá? A sua paciência Você não precisa colocar em todos os buraquinhos, tá? Vai fazendo de acordo com o que você quiser Se o papai ou a mamãe quiser também fazer os furinhos Fazer os furinhos como números Como formas geométricas Como letras Também fica muito legal, tá? A tia Alô vai fazer aqui do outro lado agora Vocês podem usar Várias cores pra fazer A tia concordou Ao contrário E olha só Isso aqui você vai tirar Vai fazer quantas vezes você achar necessário, tá? Serve também pra desacelerar Olha que legal A tia Alô gosta de fazer isso aqui Porque aí ela fica mais calma Fica mais relaxada Tem que ficar mais tranquila pra fazer Então vocês podem fazer também pra desacelerar E a correria, né? Então olha só Essa é a nossa atividade de psicomotricidade Lembrando que se vocês não tiverem a caixinha de pizza Você pode pegar um outro pedaço de papelão, tá? Pra fazer Tia Alô Pegou aqui o barbante O barbante colorido Tá? Mas é legal fazer também o cadastro de tênis E você pode fazer essa atividade E ficar fazendo quantas vezes vocês quiserem Olha só Olha só Que legal E a tia Alô teve que fazer com bastante paciência Né? Vocês estão vendo que a tia tem que parar aqui E a tia desacelerou aqui Pra fazer a atividade com vocês A tia Alô também é muito acelerada E corre Olha só Então galera A tia propôs essa atividade de psicomotricidade, tá? Onde eu fiz na tampinha da caixa de pizza Lembrando que vocês podem adequar a atividade Ao material que vocês tiverem mais facilidade, tá? Material que vocês tiverem fácil acesso Esse material necessita do apoio e da ajuda de um adulto, tá? Pra fazer os furinhos Pra vocês não se machucarem E façam em casa Se divirtam, tá? Porque é uma atividade bem interessante Beijo!